Essa é a receita de pão trançado recheado mais fácil que você vai aprender. Massa econômica que dá até pra fazer na marmitinha e vender também porque é sucesso. Eu sou a Tata Medeiros, sim, bora que eu vou te mostrar como preparar essa delícia. Vou começar colocando em uma tigela grande 6 colheres de sopa de açúcar, 20 gramas de fermento biológico seco, 1 colher errada de sopa de sal, também 500 ml de água morna. Dou uma mexidinha pra esse fermento ir dissolvendo. Aproveita e já vai me contando de que cidade você tá me assistindo preparar essa receita de hoje e qual o seu recheio de pão caseiro predilete, se é doce ou salgado. Bem misturadinho, acrescento 4 colheres de sopa de manteiga derretida e também 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado pra dar mais uma saborizada nessa massa. Já posso ir adicionando 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Gente, peguei o pacotinho fechado ali. Você deve estar se perguntando, cadê o ovo dessa massa? Gente, essa massa não tem ovo na receita. Como eu falei no começo do vídeo, massa bem econômica, fácil de fazer e fica muito saborosa. Eu estou fazendo a mão, mas pode ser na batedeira também, se você tiver aquela batedeira que tem o batedor de massa, que suporta o peso de massa, porque afinal aqui vai ser 1 kg de farinha de trigo e aí a massa fica bem pesada. Enquanto a massa está pegajosa, eu gosto de continuar mexendo dentro da tigela. Aí depois que ela começa a dar sinal de que não vai precisar de tanta farinha, falta só um pouquinho mesmo, eu transfiro pra bancada pra ir sovando. E já está quase chegando no ponto aqui. Aqui está bacana pra eu transferir pra bancada, então eu vou colocar aqui um pouco de farinha. Como eu estou vendo que ela está grudando bastante, então eu posso colocar já uma quantidade boa de farinha também, que ainda falta um pouco pra terminar 1 kg. Mais farinha por cima. E agora é braço pra quem a gente quer pelo menos 10 minutos sovando essa massa, até ela ficar lisinha e desgrudando das mãos. Gente, olha como está uma massa bem macia, até antes mesmo de sovar completamente. Se for na batedeira, 5 minutos sovando, batendo na batedeira, já é o suficiente pro fermento agir e a massa ficar bem macia. Gente, olha que massa linda! Volto com ela pra dentro da tigela, cubro com plástico, filme e vou deixar descansando por cerca de 40 minutos. Com a massa já descansada, olha que bonitona o tanto que cresceu. Coloco um pouco de farinha de trigo aqui na bancada, transpira essa massa pra cá. E vou dividir ela em algumas partes. Vou abrir essa massa, no formato retangular, vai ser mais ou menos no comprimento da forma que eu vou utilizar, não é? Eu vou fazer uns cortes, ó. Nesse primeiro eu não faço, vou fazer a partir daqui, ó. Sempre na mesma direção. Vou colocar aqui queijo, na verdade, primeiro, antes da outra parte do recheio. E aí eu venho com frango misturado com um pouquinho de presunto e queijo também, que eu tinha ali, de uma outra receita que eu fiz e sobrou. Veja que fica bem recheado, tá vendo? Agora aqui eu faço, corte nessas duas pontas. E pra modelar eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa primeira, que o recheio não vazar, prende nas orelhinhas. A segunda, vou afinar ela aqui, afina ela aqui também. E agora é hora de trançar da seguinte forma. Vai aqui e gruda, vem com a outra e gruda também. Vem com a outra grudando, sempre na... Um pedacinho de massa seguinte. Não tem problema se a... Apertar na massa seguinte, entendeu? Vai só fazendo a trança e pressionando a parte da massa pra ela não ficar solta. Não é difícil fazer essa receita, gente. Olha a praticidade que é. Quero ver todo mundo fazendo pra se deliciar em casa. Vou fazendo pra vender também. Aqui, vou fazer a mesma... Ó, aqui eu vou fechar assim e terminar de trançar uma pra cá. E outra pra cá. Colocou embaixo, fechou a ponta. Biliscou, biliscou. Aqui tá bonitão. Coloco na minha forma já untada e enfarinhada. Pra fazer pra marmitinha, o processo é a mesma coisa. Deixa eu só acertar aqui. Aí eu vou medir aqui o comprimento da marmitinha, tá vendo? E aí, faço as tirinhas. Ao invés de ser grossa, igual eu fiz com o pão grande, eu faço essas tirinhas menores. Coloco o queijo primeiro. Pronto. Pego e coloco dentro da marmitinha. Sempre no meio, pra dar espaço pra ele crescer mais. Deixa crescer por 30 minutos. Com a massa já descansada, agora vamos finalizar, pincelando uma gema de ovo em cima. No da marmitinha, vou salpicar a orégano. E no maior, vou colocar gergelim. Isso pra te dar uma ideia da decoração aí do seu pão. O pão grande, eu vou levar pra assar no forno pré-aquecido, por cerca de 30 a 35 minutos. Já a marmitinha, 20 minutos só, porque o pão é menor e assa bem mais rápido. Pão de trança maravilhoso, acabou de sair do forno. O da marmitinha, já tem um tempinho que saiu, saiu primeiro. E olha de mais perto também como fica um charme. Pão, chega de mais pertinho e vai apreciando esse pão, gente. Olha que lindo que fica, gigante. Vou até pesar, pra colocar na descrição pra vocês, o peso final que ele ficou. E o da marmitinha, eu vou fazer a mesma coisa. Olha de mais pertinho também, que coisa linda. Depois que esfriou um pouco, coloquei aqui uma travessa. Pra você vender, gente, você pode cobrir com plástico filme, colocar adesivo com a sua logo. Mas esse aqui em casa hoje é pra nós lancharmos. Eu vou cortar aqui pra vocês verem. Que perfeição. E olha isso, gente. Que maravilhosa essa massa. Olha a perfeição. Muito fofa, perfeita. E aqui, ó, vou abrir um assim, pra vocês verem. Uau! Quem vai resistir um pão desse, me diz. Espero que você tenha gostado dessa receita. Se gostou, compartilha. Se inscreva se é novo no canal. Pra continuar recebendo vídeos de gostosuras fáceis e deliciosas como essa. Porque agora eu vou ficar me deliciando até acabar. Tchau, gente. Isso ficou muito bom. Tchau, gente.